Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre olhão. Eu normalmente não trago olho muito pesado para vocês. Não sei porquê, porque eu uso bastante. É um dos que eu mais uso, são olhão assim, sabe? Olho tudo. Mas eu acabei não trazendo muitas opções de olhão para vocês. Então, eu decidi fazer um se joga no olhão. Eu acho que às vezes a gente pensa num olhão, a gente pensa somente no olho preto, no smokey eye preto e é o olhão. Mas a gente pode fazer um olhão super poderoso, super marcado, super presença, com várias cores, com vários estilos, com vários modelos. E por isso eu estou trazendo essa brincadeira aqui com vocês, essa série de maquiagens que eu vou estar fazendo. Não vão ser em sequência, tá meninas? Eu vou intercalar, porque tem meninas que não gostam do olhão e não é justo eu trazer só olhão por um período, né? Então, eu vou estar intercalando, mas eu vou trazer essa série se joga no olhão. Nele vai ter olhão azul, como esse que eu estou usando hoje. Vai ter olhão preto, marrom, rosa, de várias cores, de vários modelos e várias formas de adaptar o seu olhão, tá bom? Espero que vocês gostem, porque tem momentos que a gente tem que se jogar no olhão, tá? Se vocês têm algum pedido de olhão, assim, que cor, algum que você tenha dificuldade, desses olhos mais pesados, mais marcados, deixe nos comentários se vai ser nenhum prazer responder pra vocês e trazer um tutorial da make que vocês pedirem, tá bom? Fica aí um super beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!